Olá, esse é o Guia da UESP. Nesse vídeo você vai entender como funciona a lista de espera na UESP. Quando você manifesta interesse no site do SISU, automaticamente já está inscrito na lista de espera da universidade. A partir daí, é só acompanhar as convocações. Na UESP, as chamadas são realizadas de acordo com as vagas remanescentes disponíveis nos 12 campos, ou seja, só há chamadas se houverem vagas. É importante que o candidato fique atento ao site da UESP, uesp.br e também às redes sociais. Então, pessoal, nossa série vai chegando ao fim. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Tchau, tchau!